Seja bem-vindo. O amor, o amor é uma energia leve, é uma energia vermelho leve, é uma energia leve que se espalha, se espalha com facilidade meu filho, o amor é uma energia leve que se espalha como o vento. E o calma meu filho, nada mais é filho do que o equilíbrio entre o que se é filho, o equilíbrio ou o desequilíbrio entre o que se é filho e o que se precisa ser meu filho. Essa dor na coluna desse filho é a ansiedade meu filho. E a ansiedade faz com que esse filho pare de perceber o próprio corpo e pare a observar tudo o que é externo a ele. 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 Obrigado.